Por que plantar? As hortaliças são popularmente conhecidas como verduras e legumes. A prática de cultivar hortaliças em casas remete ao contato com a natureza e também a produção de hortaliças sem agrotóxicos, originando um alimento mais saudável. O que usar? Para cultivar hortaliças precisamos então de qualquer tipo de material reciclável que tenha de 15 a 20 centímetros de profundidade, como uma garrafa pet desse jeito, contanto que seja furada embaixo, ou varzinhos desse tipo. Precisamos também que ela fique em um local iluminado, com luz solar direta, por no mínimo 5 horas por dia. Pode ser durante a manhã ou durante a tarde. Minha terra No cultivo de hortaliças, o solo é um fator importante. Ele precisa ter qualidade, ser bem adubado e ter características físicas ótimas. Isto é, ele precisa ser fofinho para que as raízes se desenvolvam, de modo que a planta cresça saudável. Como plantar? Depois que o solo estiver preparado, podemos utilizar sementes, como essa de coentro. Abrimos um buraquinho de 2 a 3 centímetros na terra. Semeamos E cobrimos Ou podemos utilizar mudas. Nesse caso, pegamos uma muda com o torrão de terra. Abrimos um buraquinho um pouquinho maior, de cerca de 5 centímetros. Aperamos, transplantamos. Apertamos bem para que não fique ar. E irrigamos. Na sementinha, a irrigação é importante para que haja germinação das sementes. E na mudinha, para que haja o pegamento das raízes. Depois disso, você já tem a sua hortaliça em pequenos espaços. E aí E aí